E outro grave acidente que foi registrado, olha só, dois caminhões bateram de frente no povoado Baixa Grande, depois do município de Miguel Alves, um acidente gravíssimo, esses caminhões estavam carregados, os dois, um carregado de sementes de algodão, outro carregado de telhas, e numa curva na BR-316, a 70 km daqui de Teresina, olha aí as imagens feitas por motoristas, Monsenhor Gil, perto do município de Monsenhor Gil, eles acabaram batendo de frente, duas pessoas ficaram gravemente feridas, os dois motoristas, um deles estava sendo trazido para Teresina e não resistiu, quem tem os detalhes a respeito deste caso é o repórter Marcelo Fontenelle, que está ao vivo lá na Polícia Rodoviária Federal e que traz para nós as últimas informações a respeito deste caso, boa noite Marcelo, o que a Polícia Rodoviária já tem de informação sobre esse acidente? Bom, boa noite Joel, boa noite a todos que acompanham o jornal Cidade Verde. O acidente aconteceu logo depois do município de Monsenhor Gil, num trecho conhecido como Curva do Oeste, ou seja, bastante perigoso, mas a própria Polícia Rodoviária Federal teve dificuldades de adquirir informações com relação ao acidente, por ser uma área de difícil acesso à telefonia móvel. Os policiais do posto próximo ao local do acidente foram até o local, mas quando a viatura chegou lá, percebeu que os motoristas de cada caminhão já haviam sido socorridos. Vamos saber mais detalhes sobre o acidente com o inspetor Raimundo Rameiro, que fala para a gente especificamente com relação às vítimas. Qual a informação que vocês têm com relação ao número de pessoas que estavam nesses caminhões? Eram só os motoristas ou tinham mais ocupantes? Bom, como já foi destacado durante a reportagem, o local onde aconteceu o acidente não permite a comunicação de nenhuma forma por celular. de comunicação de comunicação de curva do Oeste, que por si só já estabelece uma conformação de rodovia formada por curvas, que exige dos motoristas de todos os veículos Preocupação em relação a esse tipo de conformação da rodovia, principalmente quanto às manobras de ultrapassagem. Espetor Raimundo Rameiro, se a colisão foi frontal, existe a possibilidade de ter acontecido alguma ultrapassagem perigosa? Esta é uma das possibilidades que certamente vai ser alvo de estudo pelos policiais que estão atuando no local do acidente. Como já comentei, o local é formado por curvas, é muito possível que tenha havido da parte de um dos condutores do veículo manobra irregular de ultrapassagem que veio a provocar uma colisão entre os dois caminhões que provocou esse grave acidente, inclusive com interdição da rodovia. Até agora nós conseguimos verificar que o trânsito está fluindo de forma precária e já foi deslocado de Teresina um veículo tipo guincho para que seja efetivada a remoção do caminhão de sobre a pista de rolamento. Não tem confirmação com relação à morte? O que temos de informação é que um dos motoristas saiu gravemente ferido, inclusive ficando preso nas ferragens, precisou ser removido, mas do local do acidente ele saiu ainda com vida. E quando saiu o laudo oficial da PRF com relação à causa do acidente? Os policiais que estão envolvidos nessa ocorrência, caso não se observe nenhuma intercorrência, nenhuma ocorrência que venha a interromper esse trabalho, em cinco dias, de cinco a dez dias, a polícia rodoviária já tem pronto este laudo de acidente que vai orientar as famílias à busca das indenizações que são cabíveis neste caso. Muito obrigado pelas informações. Conversamos com o secretor Raimundo Rameiro, da Polícia Rodoviária Federal. João Elson. Muito obrigado, Marcelo, pelas informações aí da Polícia Rodoviária Federal. O trabalho é difícil, difícil o acesso, difícil a comunicação. Ainda são imprecisas as informações que envolvem esse acidente, mas foi um acidente com consequências graves em Monsenhor Gil. Isso aí, vai ser um acidente com nenhum acidente, moyendo o acesso, tempo, ent choses.